O Amazfit Bip chega com tela que trabalha muito bem em lugares iluminados, o que é essencial para você conseguir conferir as notificações de mensagens durante a prática de atividades ao ar livre. Ele monitora exercícios como caminhada e ciclismo e faz um gerenciamento da qualidade de sono bem preciso. O Bip conta ainda com proteção contra água e GPS para o monitoramento de corridas e pedaladas sem a necessidade de estar com o celular no bolso durante a atividade física. Após o treino, ainda é possível ver dados mais detalhados no app Mi Fit. E o seu principal diferencial é a duração de bateria, indo de 10 dias em uso muito intenso até 45 dias em uso moderado. O Amazfit Bip é uma opção barata e com bateria de longa duração para quem procura o seu primeiro smartwatch. Confira o menor preço para ele dando um zoom.